Geralt e Jennifer se reuniram. Ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu em Vizima. O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mas que isso, ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. O bruxo também descobriu que Cirilla. O bruxo também descobriu que Cirilla. 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 Cair... Cirilla. Cirilla. O que é isso? 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 Clima perfeito para uma via. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?